para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, Educacionais, Administrativas e da Saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, Educacionais, Administrativas e da Saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações... Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Ayrli Júnior, professor de Matemática e Raciocinológica do Tiradentes Concurso. Vamos dar início aqui a uma livezinha voltada para professor de Calcaia. Vai iniciar comigo na parte de Matemática e em seguida entre o professor Jacques com a parte de Português. Tá bom? Ok? O que é que eu fiz? Nós estamos já com a prova bem próxima, né? Separei aqui dez questões que eu considero importantes e vou trabalhar aqui com vocês. Beleza? Vamos à lousa. Matemática, resolução de exercícios. Professor Ayrli Júnior. Vamos lá. Pode botar para passar. Vamos lá. Vamos lá, primeira questão, setred, uma questãozinha de, opa, uma questãozinha de regra de três, regra de três, tá certo, setred, em uma fábrica ele fala em trabalhadores, vou voltar aqui, trabalhadores, caixas e horas, em uma fábrica dez trabalhadores descarregam 500 caixas em seis horas de trabalho, nessa situação, para descarregar 600 caixas, nas mesmas condições, durante quatro horas de trabalho, quantos trabalhadores serão necessários? Bem, montei a minha tabelinha, né? Pessoal, antes mesmo das setas, na regra de três, quem está na mesma coluna pode ser simplificado, então a coluna das caixas, ó, eu vou cortar dois zeros de cima com dois zeros de baixo, tá bom? Vou começar com seta para baixo no X, seta para baixo no X, e agora vou comparar X com quem não é X. Qual o bizu? Ao comparar X com alguém, a parte que sobra fica fixa, eu vou comparar trabalhadores com caixas, quem é que vai ficar fixo? Horas. Se eu diminuir o número de trabalhadores, mantendo a mesma quantidade de horas trabalhadas, se eu diminuir o número de trabalhadores, mantendo a mesma quantidade de horas trabalhadas, eu vou descarregar mais ou menos caixa? Menos. Agora eu vou comparar trabalhadores com horas, quem é que vai ficar fixo? Caixas. Se eu diminuir o número de trabalhadores para descarregar as mesmas caixas que eu descarregava antes, se eu diminuir o número de trabalhadores para descarregar a mesma quantidade de caixa que eu descarregava antes, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas? Mais horas para compensar. Isola o X. 10 sobre X. Igual. Tudo que não é X, você vai multiplicar. Com detalhe. Setas iguais, repete. Seta diferente, inverte. Como a seta das caixas está igual a do X, você repete. 5 sobre 6. Como a seta das horas está diferente do X, você inverte. No lugar de ficar 6 sobre 4, vai ficar o quê? 4 sobre 6. Ok? Aí fica 10 sobre X. É igual a 5 vezes 4. 20. Sobre 6 vezes 6. 36. Quando eu tenho uma fração igual a outra fração, eu multiplico em X. 20 vezes X dá 20X. Igual. 10 vezes 36. 360. O 20 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Corto um zero com um zero. 36 por 2 dá o quê? 18. Então, serão necessários quantos trabalhadores? 18. Resposta, item D. Segunda. Também dá Cetrade. Também dá Cetrade. Uma questão envolvendo porcentagem. Sempre cai. Porcentagem. Numa festa de crianças, a quantidade de meninas, que eu vou chamar de M, de mulher, está para a de meninos, que eu vou chamar de H, de homem, na razão de 13 para 12. Ele quer o percentual de mulheres. Ele quer o percentual de mulheres. Meninas eu vou chamar de mulher. Meninos eu vou chamar de homem. Ele usou o termo razão. O que é que vem a ser a razão entre duas partes? É a primeira parte sobre a segunda parte. Tá bom? Então, a primeira que é mulher, sobre a segunda que é homem, é igual ao primeiro que é 13, sobre o segundo que é 12. Tá bom? Não esquece. A razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte. Ele diz que a quantidade de mulheres está para a de homens na razão de 13 para 12. M, de mulher, sobre H, de homem, é igual a 13, sobre quanto? 12. É como se eu tivesse 13 partes de mulheres. E 12 partes de homens. E 12 partes de homens, totalizando 25 partes no total. Totalizando 25 partes no total. Ele quer o que? O percentual de mulheres. Eu vou fazer uma regra de 3. 25 partes, né? O total. O total em percentual equivale a quanto? 100%. Quantas partes eu vou ter de mulheres? Quantas partes eu vou ter de mulheres? 13. Está para X. A razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte. Então, a primeira que é mulher, sobre a segunda que é homem, é igual ao primeiro que é 13, sobre o segundo que é 12. É como se eu tivesse 13 partes de mulheres e 12 partes de homens. Totalizando, 13 com 12, 25 partes no total. 25 partes no total. Aí eu vou fazer uma regra de 3. 25 partes é o total, em percentual é o quê? 100%. E no que é o percentual de mulheres? Quantas partes eu tenho de mulheres? 13 equivale a X. Como é que eu posso simplificar uma regra de 3? Como essa? em pé ou deitado, nunca inclinado. Vou cortar o P com o P aqui. E o 25 e o 100, o 100 eu vou simplificar por 25. 25 por 25 dá 1. 100% por 25 dá 4%. Aqui é 13. Aqui é X. Multiplica em X. X vezes 1 é X. 4 vezes 13, 52%. 52%. Resposta item B. Resposta item B. Uma questão de porcentagem diferente, né? Terceira. Uma questão envolvendo potenciação. de ação. Deixa eu ver se é um carocinho d'água aqui ao vivo. Calor grande. Vamos lá. Essa questão foi da OCP. Mas a C3 já cobrou questões parecidas. Então pega o Bizu. Ele quer a metade da metade de 16 elevado a 8. Primeiro eu vou calcular a primeira metade. Pessoal, quando você fala em metade, é dividir por quanto? Por 2. Então você pega o 16 elevado a 8 e vai dividir por quanto? Por 2. Tá certo? Metade dividir por 2. Então pega o 16 elevado a 8 e divido por 2. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1 Então 16 é o 2 quantas vezes? 4 vezes. O 16 é o 2 4 vezes. Então onde tinha 16 eu coloquei 2 elevado a 4 e vou repetir o expoente que lá estava, que era 8. Se é metade, eu vou dividir por 2. Onde não tem expoente, você coloca o que? 1. Pessoal, eu tenho uma propriedade da potência que diz o seguinte uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente repete a base e multiplica os expoentes. Uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 8 vai dar o que? 32 sobre 2 elevado a 1. Outra propriedade que a gente vai utilizar divisão de bases iguais. Divisão de bases iguais vai repete a base subtrai os expoentes subtrai os expoentes que é exatamente o que eu tenho aqui divisão de bases iguais repete a base subtrai os expoentes vai ficar 2 elevado a 31 professor não tem esse item não tenha calma eu só calculei a metade ele pediu a metade da metade então em cima do que a gente achou eu vou dividir por 2 de novo porque a metade não é dividir por 2 eu não já dividi por 2 uma vez agora eu vou dividir de novo aqui peguei o resultado que eu tinha encontrado vou dividir por 2 quando não tem expoente é quanto? 1 divisão de bases iguais repete a base subtrai os expoentes vai ficar 2 elevado a 30 2 elevado a 30 resposta item D resposta item D beleza? ok? tem que saber as propriedadezinhas das potências vão ser dar uma olhada vão ser dar uma olhada nas propriedades a quarta que foi da Cetred é uma questão de equação exponencial tudo que eu estou falando aqui são apostas minhas para a prova de vocês que eu considero importante num passado recente agora da Cetred certo? e queria dizer o seguinte tem gente que parece que está e quer esquecer tudo que estudou até agora e quer decorar a prova que aconteceu em Pires Ferreira 10 dias atrás pessoal ninguém se baseia em uma prova não é no histórico a prova veio na minha opinião das 9 4 fáceis 3 médias e 2 difíceis que foi mais ou menos o que aconteceu em Guaiúba só que ela veio a um nível um pouquinho mais alto né? agora está todo mundo achando que a prova vai vir igual a de Pires Ferreira não necessariamente está certo? parece que isso não a prova de Pires Ferreira vai ser a minha salvação esqueça disso continue estudando que você vem estudando tá bom? ó como é que eu sei que isso aqui é uma equação exponencial? porque tem letra no expoente e qual é a saída para resolver a equação exponencial? colocar tudo na mesma base colocar tudo na mesma base equação exponencial é a que tem letra em cima equação exponencial é o que tem letra em cima então aqui é uma equação exponencial qual é a saída? colocar tudo na mesma base esse 8 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 3 fatorado 8 por 2 4 por 2 2 por 2 1 o 8 é o 2 quantas vezes? 3 vezes então onde tinha 8 eu coloco como 2 elevado a 3 e repito o expoente que estava lá que é quem? x menos 1 igual 4 elevado a x vamos fatorar o 4 por 2 2 por 2 1 o 4 é o 2 quantas vezes? 2 vezes então onde tem 4 você coloca 2 elevado a 2 e repete o expoente que é quem? x tá bom? então vamos lá uma base uma base elevada a um expoente elevado a outro expoente repete a base multiplica os expoentes nós comentamos agora há pouco 3 vezes x 3 vezes x 3 x menos 3 vezes 1 3 igual uma base elevada a um expoente elevado a outro expoente repete a base multiplica os expoentes 2 vezes x 2 x eu tenho aqui eu tenho aqui turma uma igualdade entre duas potências nós temos uma igualdade entre duas potências onde as bases são iguais pela lógica para se manter a igualdade os expoentes também tem que ser o que? iguais aí fica 3 x menos 3 igual a quanto? 2 x equação do primeiro grau desconhecido para um lado conhecido para o outro trocou de lado troca o sinal repete o 3 x quem é mais passa menos e esse que é menos passa o que? mais 3 x menos 2 x dá x x igual a quanto? 3 x igual a 3 não é o valor do x que ele quer? c c de concursado c de calcaia beleza? ok? vamos para frente a quinta entra em problemas aritméticos todas as bancas que cobram matemática no Brasil já cobraram esse tipo de questão eu tenho um número e saio fazendo com ele uma série de operações sucessivas somo multiplico divido subtraio aí lá no final dá um valor qualquer aí ele quer saber aquele número lá do início pega o bisu ele fala um número x x aí ele pede para somar 18 depois multiplica por 6 dando quanto? 126 ele quer saber o número lá do começo que é o x né? geral essa aqui ela vem menor mas geralmente ela vem maior tipo assim uma pessoa pensou no número e saiu fazendo com ele uma série de operações sucessivas somou 5 diminuiu 10 multiplicou por 3 somou 4 dividiu por 15 se no final deu 100 qual foi o número que a pessoa pensou lá no início? é uma questão clássica ó tá aqui o meu número x aí primeiro ele soma com 18 mais 18 depois multiplica por 6 vezes 6 obteve 126 igual a 126 ele quer o valor do x como é que eu faço isso aí? você vai pregar de trás para frente aplicando o que? vai as operações inversas você vai resolver de trás para frente aplicando as operações o que? inversas só para lembrar turma qual a operação ao invés da adição? subtração qual a operação ao invés da subtração? adição qual a operação ao invés da multiplicação? divisão qual a operação ao invés da divisão? multiplicação tá bom? então esse tipo de questão você vai resolver de trás para frente vou pegar o 126 qual a operação inversa de vezes 6? dividido por 6 126 por 6 dá quanto? 21 repito 21 continua qual a operação inversa de mais 18? menos 18 quanto é 21 menos 18? 3 quem é o meu x? 3 resposta item B o que acontece turma que geralmente esse tipo de questão ela vem mais esticada ela vem mais esticada não veio só com duas operações como veio nessa não mas a maneira de resolver é a mesma você pensa no número sai fazendo com ele uma série de operações sucessivas deu tanto no final você vai resolver de trás para frente aplicando as operações o que? inversas quem fez pelo menos uma viu pelo menos uma como essa aqui se cai uma parecida faz de boa tá bom? ok? a gente tem quantos ao vivo? 15 15 tudo bem vai ficar salvo depois para ele estar assistindo né? pronto esse horário o pessoal ainda está se deslocando para o curso saindo do trabalho questão 6 questão 6 operações com conjuntos caiu de questão uma questão de conjunto em Pires Ferreira mas foi esticada uma questão batida falando de racional e irracional mas muito amplo o nível dela é altíssimo né? vamos lá operações com conjuntos essa questão trata exatamente de diferença de conjuntos diferença de conjuntos professor como é que eu faço diante de uma questão que ele fala de diferença de conjuntos como é que eu faço para achar a diferença entre dois conjuntos é o que tem no primeiro mas não tem no segundo diferença de conjuntos é o que tem no primeiro diferença diferença de conjuntos é o que tem no primeiro mas não tem no segundo tá certo? todas as diferenças aqui são A menos B B menos C A menos C C menos B eu vou fazer todas que é bom que a gente treina item A A menos B turma como é que eu faço para chegar no conjunto A menos B vai é o que tem em A mas não tem em B A menos B é o que tem em A mas não tem em B quem é que eu tenho no conjunto A que eu não tenho no conjunto B zero o zero tem no A mas não tem no B o 1 1 eu tenho no A mas não tenho no B mas nenhum porque o 2 e o 3 eu tenho no B então o conjunto A menos B seria 0 e 1 aqui está dizendo que é 0 4 e 5 errado item B ele fala no conjunto B menos C como é que eu faço para chegar no conjunto B menos C vai é o que tem no B mas não tem no C a diferença entre dois conjuntos não é o que tem no primeiro mas não tem no segundo o conjunto B menos C é o que tem no B mas não tem no C quem é que eu tenho no B que eu não tenho no C o 2 e o 4 o 2 e o 4 quem é que eu tenho no B que eu não tenho no C o 2 e o 4 que é o 3 e o 5 que eu tenho é exatamente o que foi dito aí então a resposta é o item B mas eu vou fazer o resto C A menos C pela definição como é que eu chego no conjunto A menos C vai é o que tem em A mas não tem em C o conjunto A menos C é o que tem em A mas não tem em C quem é que eu tenho no conjunto A que eu não tenho no conjunto C vai 0 1 e 2 quem é que eu tenho no conjunto A que eu não tenho no conjunto C o 0 o 1 e o 2 tá bom aqui ele botou o 6 a mais errado e o item D ele fala em C menos B pela definição como é que eu chego no conjunto C menos B é o que tem no C mas não tem no B é o que tem no C mas não tem no B quem é que eu tenho no C que eu não tenho no B só o 6 o que eu tenho no C que eu não tenho no B é só o 6 ele disse que era o 2 também tá errado então a resposta item B resposta item B tá certo? ok? bem pessoal antes de continuarmos aqui queria dar algumas dicas aqui pra vocês tá certo? nós estamos aproximando o concurso de Calcaia mas a vida não para e esse ano de 2024 está se desenhando como o ano dos concursos quem tá dizendo sou eu não é o Brasil todo ele está se desenhando como o melhor ano pra concurso nos últimos 10 anos é o ano de você aproveitar esse ano que está se iniciando agora pra mudar de vida tá certo? em fevereiro vários projetos novos com valores promocionais certo? eu e o professor Jackson estaremos começando agora no início de fevereiro um projeto português e raciocínio passo a passo português e raciocínio passo a passo 10 encontros de português com o Jackson 10 encontros e raciocínio lógico comigo tá certo? o preço normal desse curso é na fase de uns 500 reais a gente baixou pra 300 300 e pouco mas se você é nosso aluno ou tiver afim de pegar um desconto venha diretamente a minha ou o professor Jackson que a gente derruba vai sair por 250 reais tá certo? agora tem que ser antes do curso começar você tem interesse em fazer português e raciocínio professor quais são os dias? as segundas e quartas à noite segunda à noite professor Jackson quarta à noite comigo de 7 às 10 isso é a turma da semana e a do final de semana aos domingos um domingo ele um domingo eu 20 encontros eram uns 500 reais com desconto saiu por 300 mas se você vem até a gente a gente dá um desconto isso tem que ser agora ainda em janeiro a gente dá um desconto e sai por 250 ainda pode ser parcelado professor vai ter um só seu? vai também no início de fevereiro já tá lançado já matemática e um raciocínio lógico passo a passo como é o esquema aí matemática passo a passo serão aos sábados pela manhã de 8 às 11 10 encontros teoria e exercício você que tem dificuldade de matemática perde a chance não 10 encontros teoria e exercício aos sábados pela manhã tava de 300 e pouco por 200 e pouco mas se você vem até mim diretamente a mim eu vou dar um super desconto vai sair por 150 reais tá perdendo vai perder essa chance 10 encontros teoria e exercício matemática aos sábados pela manhã aqui no Tiradente Centro venha diretamente a mim eu assino a folhinha 150 reais você ainda pode parcelar esse valor professor eu estou interessado no de raciocínio vamos lá eu falando de matemática num sábado pela manhã raciocínio sábado à tarde de 1h30 às 4h30 1h30 às 4h30 serão 11 encontros presenciais teoria e exercício tá por 200 e pouco lá mas se você vem até mim eu dou um desconto sai por 150 tá certo então me procura eu estou todo dia aqui no Tiradente Centro pra gente dar esse desconto e você pegar uma base filé daquelas matérias que estão caindo na maioria dos concursos beleza ok volta pra lousa questão 7 questão 7 sempre cai equação do segundo grau equação do segundo grau a Cetrede ela tem o costume de fazer o seguinte ou ela dá a equação e pede as raízes ou então ele vai pedir algo relacionado ao produto e a soma das raízes tá certo olha a minha equação que ele deu x ao quadrado mais 8x mais 8x menos 9 igual a 0 ele quer a razão entre o produto e a soma das raízes pessoal razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte tá legal então se ele quer a razão entre o produto e a soma primeiro produto sobre o segundo a soma das raízes tá bom no que diz respeito a cetrédico ela cobra mais ela te dá uma equação para tu achar as raízes ou perguntar algo relacionado a soma e o produto que é o caso dessa questão 7 não esquece razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte tá bom razão entre o produto e a soma primeiro é o produto sobre o segundo que é quem a soma tá bom não esquece produto das raízes é um encontro de forma direta como pegando c sobre a sobre soma das raízes eu também encontro de forma direta pegando quem menos b sobre a lembrando que o a é o coeficiente x2 no caso é 1 o b é o coeficiente x no caso é 8 e o c é o termo independente no caso é quanto menos 9 tá bom ok eu vou cortar esse a com esse a aqui vai sobrar c sobre menos b o c é menos 9 sobre menos o b que é 8 divisão sinais iguais resultado positivo vai dar 9 sobre 8 resposta item b resposta item b beleza vamos para o oitavo uma questãozinha envolvendo a equação do primeiro grau que diga-se de passagem é que o pessoal tem mais dificuldade são aquelas questões que o pessoal tem muita dificuldade em montar para resolver né daqui um apesar de ser da FGV a CETRED já cobrou questões assim também interrogado sobre sua idade o menino respondeu o menino a 8 anos pessoal idade como eu não sei eu vou representar por i como é que eu aí ele fala a 8 anos e fala também idade daqui a 1 ano como é que eu represento a idade a 8 anos a 8 anos já passou então como é que eu represento a idade a 8 anos i menos 8 e ele fala também na idade daqui a 1 ano daqui a 1 ano daqui a 1 ano vai passar como é que eu represento a idade daqui a 1 ano i mais 1 a idade a 8 anos i menos 8 a idade daqui a 1 ano i mais 1 i mais 1 tá certo ok a minha idade a 10 anos atrás i menos 10 a minha idade daqui a 10 anos i mais 10 beleza então vamos montar a 8 anos i menos 8 eu tinha igual 1 quarto 1 quarto a idade que terei 1 é igual a ela mesma i mais 1 sobre 4 onde não tem denominador eu coloco o que? 1 quando você tem uma fração igual a outra fração você multiplica em x 4 vezes i 4i menos 4 vezes 8 32 igual qualquer parte vezes 1 é igual a ela mesma i mais 1 equação do primeiro grau desconhecido para um lado conhecido para o outro trocou de lado troca o sinal repete o 4i quem é mais passa menos repete o 1 quem é menos passa mais 4i menos i dá 3i igual a 1 mais 32 dá o que? 33 o 3 que está multiplicando passa dividindo qual a idade? 33 por 3 11 anos resposta item D o segredo está todinho aqui a idade é 8 anos i menos 8 a idade daqui a 1 ano e mais 1 viu isso aí e matou a questão nona é uma questão envolvendo teorema de pitágoras professor pode pintar? pode pode-se senhor pode-se senhor teorema de pitágoras vamos lá o teorema de pitágoras ele acontece no triângulo retângulo triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo o que? reto oposto ao ângulo reto está sempre o maior lado do triângulo retângulo que nós chamamos de que? hipotenusa os outros dois lados que sobram nós chamamos de catetos chamamos de cateto 1 e esse de cateto 2 o que é que diz o que é que diz o teorema de pitágoras? que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos ele diz sabe-se que a hipotenusa é quanto? 10 centímetros 10 centímetros um dos seus catetos é 6 centímetros 6 centímetros ele quer a área do triângulo pessoal a forma mais fácil que tem para achar a área do triângulo área do triângulo base vezes a altura dividido por quanto? por 2 área do triângulo base vezes a altura dividido por 2 a base eu não tenho vou chamar de x e como é que eu encontro ela? teorema de pitágoras hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos você começa a montar para onde você quiser pela hipotenusa ou pelos catetos vou começar pelos catetos um cateto que eu não sei que é x ao quadrado mais o outro que é 6 ao quadrado vai ser igual a hipotenusa que é quem? 10 ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 6 ao quadrado 36 igual 10 ao quadrado 100 passo mais 36 para o outro lado menos 36 x ao quadrado x ao quadrado igual a 100 esse mais 36 passa menos 36 x ao quadrado igual a 64 esse expoente 2 passa como? mais ou menos a raiz de 64 x é mais ou menos raiz de 64 8 centímetros como x é a medida do lado de um triângulo não pode dar negativo por isso que eu adoto o valor o que? positivo então x aqui é 8 centímetros o que é que ele quer na área do triângulo? base vezes a altura dividido por 2 a base é um cateto 8 vezes a altura é outro cateto 6 dividido por 2 a área do triângulo vai ser 8 vezes 6 48 dividido por 2 24 se os lados estão em centímetro e a área fica o que? centímetros quadrados resposta item A resposta item A resposta item A beleza? décima questão de geometria envolvendo volume qual o volume de uma caixa d'água de base retangular de 0,5 por 1,2 e a altura 2 metros dá 3 dimensões ainda mais diferentes é um paralelepípedo retângulo paralelepípedo retângulo comprimento largura altura como é que eu acho o volume de um paralelepípedo retângulo comprimento vezes largura vezes altura o volume de um paralelepípedo retângulo é comprimento vezes largura vezes altura volume do paralelepípedo retângulo vai ser só multiplicar as dimensões só multiplicar as dimensões certo? 0,5 a ordem não importa vezes 2 vezes 1,2 volume é igual 2 vezes 0,5 dá 1 vezes 1,2 1,2 metro 3 vezes vai ficar metros o que? cúbicos pessoal além dessa fórmula ser importante é importante vocês saberem que 1 metro cúbico tem mil litros decímetro cúbico é a mesma coisa de litro e centímetro cúbico que é a mesma cor de mililitro o professor Jackson já chegou aqui daqui a pouco vai assumir resolvendo as questõezinhas com vocês falando aí dá para sair imagem aí? bota aqui a gente aí pronto essa dupla essa dupla aqui é a dupla revelação do tiradentes do ano passado foi a dupla que mais curso fez no tiradentes graças a Deus e este ano nós já vamos começar com o pé direito se Deus quiser sempre com aquele curso de qualidade com preço acessível exatamente a Black Friday acabou para os outros para a gente continua e detalhe nós vamos começar dois cursos de português em matemática falei no instante falou? falei dia 4, dia 5 exatamente no começo de fevereiro vai ter cursos às segundas e quartas à noite aqui no tiradentes centro não, eu não posso final de semana aos domingos pela manhã venha diretamente com a gente que a gente dá o máximo de desconto que a gente puder você não vai deixar de estudar por um preço justo 2024 está se desenhando como o ano dos concursos exatamente que detalhe hein o professor Ayr me autorizou a dar desconto também pronto então agora eu também vou poder dar desconto pronto vai dar certo estamos juntos valeu estou encerrando já um metro cúbico equivale a mil litros decímetro cúbico é igual a litro e centímetro cúbico é igual a que? mililitro se um metro cúbico tem mil litros 10 metros cúbicos 10 mil litros 5 metros cúbicos 5 mil litros de metro cúbico para litro é só multiplicar por mil multiplique por mil 1,2 vezes mil dá o que? mil e duzentos litros resposta item B tá certo? resposta item B bem pessoal concluindo aqui a minha participação eu falei aqui o professor Jacques vai dar uma reforçada nos cursos aí tá certo? também nós temos um aulão aqui na sede centro eu acredito que a terra deve estar lotada a procura é muito grande eu acredito que já está mais do que lotada deixa eu pegar aqui a minha blusa pronto e outra coisa falta mais ou menos uma semana para o aulão de véspera participe participe uma semana para o aulão de véspera? já chegou já chegou aulão de véspera tira dentro desse concurso professor de calcala no calcaia aulão de véspera para professor de calcaia nesse sábado agora no outro dia 27 Hotel Oasis até esses dias agora ele está fazendo o preço de primeiro lote venha para cá venha conversa com a gente aqui que a gente pode faz o máximo que a gente pode por vocês tá certo? venha pegar as últimas dicas que vão lhe ajudar muito para você conseguir a tão sonhada aprovação tá legal pessoal? estou concluindo aqui a minha participação separei questões que eu considero importantes agora fica com o professor o mestre Jackson Bezerra está aí só se preparando para entrar fiquem com Deus mais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas Olá doutores e doutoras estamos aqui como prometido foram os senhores para fazer essa live essa live que é um convite também para que os senhores participem do nosso aulão do aulão meu e do professor Ayrles essa parceria que deu tão certo o professor Ayrles saiu daqui e foi para a sala de aula foi dar aula só para você ter uma ideia como a coisa funciona aqui então a nossa dedicação a vocês é desse tipo o professor entrou gravou chegou mais cedo deu aula ao vivo para vocês essa aula vai ficar gravada depois eu entro e vou dar a minha aula lembrando que amanhã tem um mega evento eu e o professor Ayrles aqui no Tira Dentes das 15 às 18 e no próximo no próximo sábado o super aulão de véspera do concurso de calcaia super aulão de véspera lá no Oasis a partir das 8 horas não perca essa oportunidade normalmente o aluno sai do aulão de véspera com pelo menos umas 5 ou 6 questões no total e 5 ou 6 questões faz a diferença então vão fazer a sua diferença acertar essas questões no aulão de véspera beleza vamos lá então começa com o texto olha pessoal se domingo o texto for parecido com esse é provável porque o Cetred gosta de textos longos o certo é você fazer a leitura do texto passo a passo então mais uma vez eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo da leitura passo a passo da leitura vejam passo a passo da leitura o primeiro passo é analisar o título do texto só existem duas possibilidades para o autor colocar título no texto uma o autor tem uma ideia o título e resolve escrever sobre essa ideia a outra o autor escreve aleatoriamente sobre um determinado assunto quando ele termina de escrever ele coloca o título dois você vai fazer a leitura do texto por período fazer a leitura do texto por períodos nunca é demais dizer que o período o período inicia com letra maiúscula e o período é finalizado com ponto final com ponto de exclamação com ponto de interrogação ou com reticências então sempre que essa pontuação aparecer você anota o que o autor quis dizer o terceiro passo que nós vamos dar terceiro passo que nós vamos dar deixa eu pegar aqui a borracha o ponto do digital pessoal é isso você tem tudo a mão rapidamente então o terceiro passo depois de fazer a leitura do texto por períodos é identificar os elementos endofóricos do texto e os elementos endofóricos do texto se dividem em anafóricos referem-se ao que foi escrito e catafóricos referem-se ao que será escrito além disso o quarto passo que você vai dar e o mais importante é que você vai buscar o pensamento do autor você vai buscar o pensamento do autor são esses os quatro passos que você vai dar para fazer uma boa leitura do texto analisar o título do texto fazer a leitura do texto por períodos identificar os elementos endofóricos do texto e buscar o pensamento do autor esse é o passo a passo que você vai dar para fazer uma boa leitura então vamos lá vamos para o texto para a gente fazer essa boa leitura vamos pegar aqui o marca texto e aí fica melhor título Iracema de José de Alencar ou seja um romance já sabemos que provavelmente nós temos aqui uma narração se é um romance de José de Alencar então nós temos uma narração Iracema cantava docemente embalando a rede para acalentar o filho acalentar a areia a areia da praia a areia da praia crepitou sobre o pé forte e rijo do guerreiro Tabajara que vinha das bordas do mar depois da abundante pesca a jovem mãe cruzou as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho acalentado veja que embora fosse uma jovem mãe ao cruzar as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho Iracema se mostra uma mãe preocupada com o filho e foi ao encontro do irmão o encontro do irmão o irmão que é o rijo guerreiro Tabajara que vinha do mar Calbi vai tornar as montanhas dos Tabajaras disse ela com brandura o guerreiro anuviou-se tu despedes teu irmão da cabana para que ele ele quem não veja a tristeza que a enche ele está retomando teu irmão a está retomando Iracema Araquem teve muitos filhos em sua mocidade uns a guerra levou e morreram como valentes outros escolheram uma esposa e geraram por sua vez numerosa prole filhos de sua velhice Araquem só teve dois Iracema é a rola que o caçador tirou do ninho só resta o guerreiro Calbi então só tinha Calbi e Iracema ao velho pajé para suster seu corpo vergado e guiar seu passo trêmulo Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema como a estrela como a estrela que só brilha de noite vive Iracema em sua tristeza só os olhos do esposo podem apagar a sombra do seu rosto a tristeza parte parte para que eles não se turvem com tua vista teu irmão parte para te fazer a vontade Calbi vai partir para fazer a vontade de Iracema mas ele Calbi voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de teu ventre entrou na cabana Iracema tirou a rede da criança e ambos mãe e filho palpitaram sobre o peito do guerreiro Tabajara depois Calbi passou a porta e sumiu-se entre as árvores Iracema arrastando o passo trêmulo o acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata aí parou quando o grito de jandaia de envolta com o choro infantil a chamou a cabana a areia fina onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebeira a jovem mãe suspendeu o filho a teta mas a boca infantil não emudeceu o leite escasso não apojava o peito o sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes que não lhes estancavam nos olhos pouco chegava aos seios onde se forma o primeiro licor da vida ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo um mingau para nutrir o filho quando o sol dourou quando o sol dourou a crista dos montes partiu para a mata levando ao colo a criança adormecida na espessura do bosque estava o leito da irarara ausente os tenros cachorrinhos grunem enrolando-se uns sobre os outros a famosa tabajara aproxima-se de manso prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá e senta-se perto põe o regaço um por um filhos de irarara e lhes abandona os seios mimosos cuja teta rubra como pitanga ungia do mel de abelha os cachorrinhos famintos sugam os peitos a varos de leite iracema curte a dor como nunca sentiu parece que eles aurem a vida mas os seios vão se estrumecendo apojaram afinal e o leite ainda rubro do sangue que se formou esguicha a feliz mãe arroja de si os cachorrinhos e cheia de júbilo mata a fome ao filho ele o filho agora duas vezes filho de sua dor nascido dela e também nutrido da dor dela está se referindo a dor ele nasceu da dor e foi nutrido pela dor a filha de araquém sentiu afinal que suas veias se estancavam e contudo o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças o gemido e o suspiro tinham crestado o sorriso e o sabor em sua boca formosa é uma narração e aí na hora de resolver as questões depois daquele passo a passo você tem que observar duas coisas a primeira na resolução das questões na resolução das questões duas coisas tem que ser observadas a primeira observar o comando da questão observe o comando da questão exatamente como a questão está sendo criada leia duas vezes o enunciado esse é o segredo e o segundo em prova de concurso pessoal só está correto se estiver escrito no texto se não estiver escrito no texto não está correto assim sendo vamos responder as questões a prova de vocês se forem 15 questões quatro ou cinco serão de interpretação de texto então prestem atenção de acordo com a leitura do texto é correto afirmar que iracema deseja que o irmão vá embora iracema ordenou aspiramente ao irmão que partisse não calbi partiu porque iracema queria ficar sozinha com seu filho essa essa é a verdade iracema chora a ausência de seu pai araquem não chora a ausência do esposo calbi partiu para nunca mais voltar não ele vai voltar iracema deseja que o irmão vá embora calbi partiu porque iracema queria estar sozinha essa segunda opção seria menos correta então você marcaria aqui a letra c vejam para calbi iracema deseja que ele parta para buscar alimento para sua sobrevivência não para que ele não veja a tristeza dela está escrito no texto pessoal se nós voltarmos ao texto ele diz bem aqui olha tu pedes tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche está escrito no texto se fizer a leitura respeitando a pontuação se fizer a leitura observando todos os detalhes que tem de ser observados toda a pontuação você acerta todas as questões aqui para que ele não veja a tristeza dela pode marcar a letra b que é a opção correta e veja os outros fazer companhia ao pai não trazer o marido distante não que ele seja feliz não para que ele não veja a tristeza dela marque a opção incorreta de acordo com o texto Irassema o texto não nos permite conhecer o motivo da tristeza de Irassema permite então aqui está errado ele nos permite que a ausência do marido Irassema não escondia a sua tristeza não escondia então a letra d é a opção correta pode-se dizer que Irassema era uma mãe é lápis não está certo infeliz ela até era infeliz naquele momento mas ela não era infeliz por ser mãe ela era infeliz porque estava longe do marido mas Irassema era uma mãe dedicada porque se ela foi capaz e mesmo jovem como nós vamos observar aqui veja a jovem mãe cruzou as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho acalentado então se ela é capaz de fazer isso então ela é uma mãe dedicada bom Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Irassema a figura de linguagem presente no texto é olhe senhores a sombra deixar o rosto de Irassema ou seja quando o sol se pôr metonímia metonímia é uma troca de nomes aí nós não temos metonímia comparação ou simile é uma comparação direta ou seja com preposição com conjunção antítese anti quer dizer contrário tese antítese quer dizer ideia antítese é uma ideia contrária eufemismo eu quer dizer agradável eufemismo quer dizer forma o eufemismo é uma forma agradável agora o que nós temos aí mesmo pessoal é uma metáfora porque a metáfora é uma comparação direta quando a sombra deixar o rosto de iracema embora você possa também acrescentar aí uma ideia de eufemismo mas a metáfora é mais forte bom de novo como a estrela que só brilha de noite vive iracema em sua tristeza senhores às vezes o cetrede é ingênuo na elaboração das questões dele por que que às vezes ele é ingênuo porque ele responde com as próprias questões as anteriores vejam como a estrela só brilha de noite vive iracema em sua tristeza se você observar aqui marca a opção correta iracema não escondia sua tristeza veja é calbi parte está aqui ao falar com o irmão iracema compara-se a uma estrela ela se compara a uma estrela então ele mesmo responde para você mas vamos lá como a estrela que só brilha de noite vive iracema sua tristeza iracema vive em sua tristeza como a estrela que só brilha de noite esse como aqui tal qual dá a ideia de comparação então essa esse período expressa condição não porque condição meus doutores e doutoras é uma troca comparação é a opção correta proporção não causa não porque não tem consequência só existe causa se houver consequência então a opção correta é a letra B estava de graça essa daí é para que vocês entendam que o CETREG ele não é no que diz respeito a português uma prova difícil agora tem um detalhe que você precisa entender olhe doutores e doutoras é um concurso para muitos candidatos e em relação ao número de candidatos poucas vagas eu já estou eu já trabalho com concurso público há mais de 30 anos e o que é que eu posso dizer para vocês nesse momento em que se aproxima a prova primeiro não se desespere quem entra na fila do concurso público um dia passa então você tem que ir tranquilo tem que ir leve para essa prova por quê porque o seu dia pode Deus queira que seja esse próximo concurso mas se Deus ou se você ou se pessoas estiverem mais bem preparadas do que você o que você não deve fazer é desistir não desista o segredo é perseverar continue estudando continue no foco vá mexendo as suas opções nós eu e o professor AIRLIS estamos trabalhando para que vocês possam conquistar isso aí é tanto que os eventos que nós fazemos os mini cursos os cursos os aulões todos têm um preço diferenciado para que vocês e muitas vezes são até de graça para que vocês possam ter acesso à informação e possam realizar o sonho de vocês além dos cursos que nós preparamos juntos aqui no Tiradentes nós temos os nossos cursos individuais que também visam o sucesso de vocês então prepare-se para o concurso público não desista estude se não der certo ou mesmo que dê certo você que é de Fortaleza por exemplo passando para Calcaia vai querer fazer o concurso de Fortaleza é possível e muito possível que o prefeito lance mais um concurso para professor foi promessa de campanha dele dois concursos vejam ninguém esperava e ele lançou 2.200 vagas para saúde nesse ano de eleição senhores tudo é possível então fique alerta continue estudando Fox você tem o seguinte domingo nós vamos começar no dia 4 um curso de português e matemática do zero são 20 encontros a um preço super acessível se você não pode vir no final de semana um domingo com o professor Ayrles outro domingo comigo vem a segunda e quarta na segunda comigo e na quarta com o professor Ayrles também o mesmo português do zero para você para deixar você pronto apto a fazer prova de qualquer concurso público que tenha português matemática então nós esperamos por você no dia 4 e no dia 5 e tem mais esperamos também por você feliz alegre leve no dia 27 no aulão de véspera lá no OASIS nós estamos estaremos lá para dar as dicas finais para que vocês possam realmente fazer uma excelente prova e conquistar tão sonhada vaga mas mais uma vez eu digo Deus sabe o momento certo de trazer a felicidade plena para cada um de nós então atribua continue estudando porque Deus não gosta de ninguém preguiçoso continue estudando mas saiba que o que for melhor para você se você estiver fazendo a sua parte ele vai propiciar vamos dar prosseguimento bom iracema curte do iracema curte do sobre a análise sintática desse período marca a opção correta vamos lá primeiro passo destacar o verbo segundo passo procurar o sujeito quem curte iracema é o sujeito verbo destacado sujeito encontrado eu paro oração no verbo iracema curte o que? pergunta sem preposição já posso dizer que isso é vtd não porque tem que ter perguntas e respostas iracema curte o que? do o verbo é vtd e do é objeto direto ele pede para que você sobre a análise sintática marque a opção correta o predicado verbo vejam só o predicado nominal ele tem a seguinte estrutura predicado nominal tem a seguinte estrutura verbo de ligação mais predicativo do sujeito doutores e doutoras nem tem verbo de ligação o verbo é transitivo direto e muito menos predicativo do sujeito o predicativo do sujeito que é uma característica do sujeito fora do sujeito o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito fora do sujeito apresenta verbo de ligação não errado o verbo é transitivo direto tem predicativo do sujeito também não o predicado é verbo nominal errado porque predicado verbo nominal é qualquer verbo menos o verbo de ligação mais predicativo do sujeito ou do objeto apresenta o objeto direto do aqui a resposta letra e é a opção correta não se esqueça senhores e senhoras que nas questões de sintaxe você tem de fazer o passo a passo nas questões de sintaxe você tem de fazer o passo a passo qual é o primeiro passo destacar o verbo então a gente pode até deixar claro aqui evidente para vocês o passo a passo da sintaxe passo a passo da sintaxe primeiro passo destacar o verbo segundo passo encontrar o sujeito terceiro passo classificar o verbo quarto passo encontrar os complementos bom oitava questão marque a opção incorreta quanto as formas variantes das palavras então você tem trasladar e traslandar abdome e abdomem cãibra e cãibra certo amígdala e amígdala certo cadalço e cadarço certo essa questão pessoal é uma questão engraçada porque ela diz o seguinte você tem que saber na verdade você vai saber na verdade se a forma variante está de acordo com o que ele realmente pede existem pessoas que falam cadalço outros que falam cadarço essa foi uma questão muito criticada na oportunidade da questão por isso trasladar e traslandar traslandar e trasladar mas abdome e abdômen está certo isso aqui não é variante então abdômen você pode até no plural ter abdômen ou abdômenes ou abdômenes em relação ao uso dos porquês analise as afirmativas e a seguir assinale a opção incorreta vejam senhores o porquê só deve ser empregado separado e sem acento no final dos períodos o porquê só deve ser empregado no final separado e sem acento no final dos períodos ela me fez isso por que motivo se eu a amo tanto veja que ele nem aceita a palavra motivo e nem está no final das orações você sabe por que a estrada por que estrada eles foram esse que aqui pode ser substituído por pelo qual quando você pode substituir o porquê por pelo qual pela qual pelos quais ou pelas quais ele é separado e sem acento então você sabe por qual estrada eles foram tá certo então aqui tá correto ninguém sabe o porquê substantivo toda palavra determinada por artigo numeral adjetivo ou pronome substantivo tá certo ou pronome adjetivo é substantivo então o o aqui esse porquê é um substantivo o que aqui é pronome relativo certo venha por que fazemos questão de sua presença venha por que por que queremos a sua presença a conjunção está correta aqui separado sem acento por que os aviões caem por que motivo os aviões caem então quando você diz ela me fez isso por que motivo se eu a amo tanto isso está errado porque esse porquê separado e sem acento só deve ser empregado no final dos períodos pelo fato de não se encerrar período com monossílabo átono última questão da nossa live de hoje qual das palavras a seguir deve receber acento questão em que passo a passo da separação da acentuação é primeiro separar as sílabas depois identificar a sílaba tônica depois classificar a palavra quanto a posição da sílaba tônica e depois observar a terminação das palavras então vamos lá geleia sílaba tônica lei ditongos abertos quais são os ditongos abertos ei oi e eu não são acentuados nas palavras paroxítonas então geleia não tem acento não acentua geleia ele quer qual deve receber acento vamos separar canoa canoa não é acentuado constroem também não é acentuado nucleico não é acentuado mas destrói é ditongo aberto de oxítona as oxítonas ei oi e eu devem são chamados de ditongos abertos monossílabos e devem ser acentuados nas oxítonas e nos monossílabos tônico portanto opção correta letra B de bola muito bem doutores e doutoras espero ter cumprido a nossa promessa e nós estamos aqui terminando de cumprir a nossa promessa de fazer essa live para vocês eu e o professor aí aproveitar para ratificar o nosso convite com relação ao aulão de amanhã à tarde aqui no Tiradentes das 15 às 18 horas nós estamos esperando aqui com um material especial separado para vocês então não percam essa live você que já pegou o convite você que não pegou ainda o ingresso quem já pegou o ingresso venha não desperdice essa oportunidade quem não pegou eu acho que ainda tem ingressos venha porque é uma oportunidade única e finalmente não se esqueçam do nosso aulão de véspera o aulão de véspera do Tiradentes é uma tradição que vai acontecer no próximo dia 27 no Hotel Oasis a partir das 8 horas e tem mais quem abre o aulão de véspera sou eu eu espero por vocês ok muito bem meus amigos não se esqueçam também de que amanhã nós vamos fazer sorteios vamos sortear apostilas eu vou sortear o Ayrles vai sortear então vai ser uma festa para vocês o aulão de amanhã dia 4 começa o curso português e matemática professor Jackson Bezerra e professor Ayrles português e matemática do zero para quem só pode no domingo no final de semana um domingo com Ayrles outro domingo comigo e para quem pode na semana a noite toda segunda e toda quarta eu e o professor Ayrles aqui no Tiradentes centro com português e matemática do zero um abraço a todos vocês muito obrigado porque vocês é quem fazem e vocês são os responsáveis para que eu e o Ayrles continuemos sempre elaborando projetos para que vocês possam conquistar o sonho de vocês que é o nosso sonho vê-los aprovados boa noite a todos boa sexta-feira a todos e até se Deus quiser amanhã tchau tchau E aí você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada a tua